O século 21 é sinônimo de inovação. Quanta coisa mudou em 20 anos, não é mesmo? A tecnologia nos carros, a telefonia móvel, a velocidade da informação. A gente não consegue mais viver neste século sem se reinventar. E é por isso que o Ministério da Infraestrutura está transportando as rodovias do Brasil para o futuro. Apresento a vocês o programa Inova BR, o programa de modernização de rodovias federais. As rodovias interligam os brasileiros de norte ao sul do país. Mas hoje isso não é o suficiente. É preciso também garantir mais segurança, mais fluidez e, claro, mais tecnologia. E esses são os três pilares do Inova BR. Na segurança viária, o foco será a preservação da vida, a integridade das pessoas e mercadorias. E também a repressão de crimes nas rodovias. Na fluidez, o que a gente quer é que você utilize o seu tempo com o que realmente importa. Por isso, vamos facilitar e incentivar ações como a pesagem em movimento e a implantação de terceiras faixas. Já em tecnologia, prepare-se para grandes inovações como o Free Flow. Você já ouviu falar nele? É um sistema de pedágio no qual você pagará automaticamente pelo valor proporcional ao trecho percorrido na rodovia. O Inova BR também vai facilitar o acesso à internet 4G, 5G ou Wi-Fi e a implantação de um canal único de comunicação. E tudo isso vai proporcionar mais conectividade, mais acesso às informações e mais segurança para os usuários. Rodovias mais seguras, trânsito mais rápido e você conectado. Essa é a transformação que o Inova BR vai trazer para cada brasileiro. Ministério da Infraestrutura. Governo Federal.